Tentou a bola em profundidade pro Fred, que bolão, Fred domina no fundo, cruzamento, chegou Ramon, Forlan bateu, GOOOOOOOL!!! O primeiro de Forlan com a camisa do Inter! Bolão do Fabricio pro Fred, o Ramon foi cortar, se enrolou, e o Forlan com categoria deu um toque sutil pra tirar do Felipe, e fazer um gol de empate pro Internacional, e literalmente tirar um piano das costas mesmo sendo quem era. É o oitavo jogo do Forlan, pra enfim fazer o primeiro gol dele com a camisa colorada, e foi comemorar com a torcida. Um Internacional, um Flamengo, gols com erros individuais bem claros né Júnior? Aí ficou demonstrado né Júnior? O Ramon quando a bola quicou, ela veio no... ele tava já com a perna esquerda pra afastar, ela terminou ficando no meio da barriga dele, aí apareceu o oportunismo do Forlan que não teve nenhuma dificuldade, só desviou do Felipe. E aí E aí E aí